Olá, sejam bem-vindos a mais um Mundo UFG. Hoje um informativo repleto de informações sobre ações da Universidade Federal de Goiás e como elas refletem no cotidiano de todos nós. Separamos também notícias de destaque sobre a região e sobre o país para que você fique bem informado. Vamos falar de saúde? Seguindo orientação da Organização Mundial de Saúde, que considera a testagem em massa como uma das medidas de combate ao novo coronavírus, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia ampliou os pontos de coleta e exames. O município já conta com dois drive-thru, além de três unidades de pronto atendimento, as UPAs, que fazem testagem por agendamento. Na última semana, outros pontos começaram a realizar a testagem. Olha, a partir de hoje, nós estamos com a Unidade Básica de Saúde Expansur, Tiradentes e Garavelo Parque, oferecendo o teste RT-PCR, que é o teste padrão ouro para diagnosticar o Covid-19. Esses testes estão disponíveis para todas aquelas pessoas que possuem, estão com sintomas gripais, ou tiveram contato com alguém positivado, ou pertencem aos grupos prioritários, ou têm alguma comorbidade, seja doença crônica como diabetes, hipertensão ou algo desse tipo. Segundo a Prefeitura, até o momento, mais de 43 mil testes RT-PCR, considerado o melhor para a detecção do vírus, foram realizados. A média, para cada 100 mil habitantes, é de 6.847 em Aparecida, maior que a Nacional, que está em 2.100 habitantes. Hoje, com a testagem massa, a gente já consegue setorizar quais são os bairros com maior incidência. Então, permite uma facilidade maior para que possamos tomar decisões de gestão. Os atendimentos são feitos por agendamento através do telefone 0800-646-1590. Nesse número, também é possível tirar dúvidas sobre a síndrome gripal. Vamos falar agora sobre a colação de grau antecipada, que entregou diplomas para mais 64 alunos, agora médicos, formados pela UFG. A colação de grau antecipada atende à medida provisória 934 de 1º de abril de 2020 e também da portaria nº 1213 da UFG. Está sendo aplicada em caráter excepcional como ação de combate à pandemia. Nessa mesma medida, essa mesma medida é válida também para alunos dos cursos de enfermagem e farmácia. Todos os beneficiados precisam estar no último período do curso e também terem concluído pelo menos 75% do estágio obrigatório ou internado no caso de medicina. Ainda falando de enfrentamento à pandemia, na última semana a Anvisa aprovou a realização do terceiro estudo clínico para a vacina da covid-19. Serão testadas duas vacinas em mil voluntários brasileiros de São Paulo e da Bahia. O desenvolvimento da vacina está sendo feito entre a Pfizer e também a alemã BioNTech. E essa parceria prevê um tipo de vacina diferente dos que a gente aprovou até o momento, porque essa vacina usa apenas um fragmento do vírus para induzir a resposta imune. O estudo que a Anvisa aprovou hoje é um estudo de fase 1-2-3. Isso significa que todas as fases acontecem ao mesmo tempo. E essa é uma estratégia que foi adotada por diversas agências reguladoras internacionais para garantir celeridade na avaliação de vacinas para a covid-19. É importante esclarecer que a Anvisa se baseou em resultados de estudos in vitro, mas também resultados de estudos em humanos realizados nos Estados Unidos, para ter certeza de que a segurança estava caracterizada o suficiente para que pudesse ser usado em voluntários brasileiros. E ainda precisamos observar esses resultados em populações maiores para ter certeza se essa vacina vai ser eficaz ou não. Vamos para um breve intervalo e, na volta, você confere uma conversa com o professor Leandro Luiz sobre o programa UFG em Casa. Vale a pena conferir, hein? Me espera aí que eu já volto. Durante esse período de isolamento, a Universidade Federal de Goiás não parou. Pelo contrário, você pode acompanhar aqui no Mundo UFG e em outros veículos de imprensa dezenas de projetos que a UFG tem empreendido tanto no enfrentamento ao novo coronavírus quanto em ações para toda a comunidade. Grande parte dessas atividades são realizadas remotamente pela internet, utilizando ferramentas tecnológicas que a UFG dispõe para professores, servidores, técnicos e alunos. E, para que tudo ocorresse da melhor maneira, aproveitando as ferramentas de forma sistêmica e eficiente, surgiu o UFG em Casa, que o professor Leandro Luiz explica melhor agora. Professor Leandro, fala pra gente o que é esse UFG em Casa. Bom, o UFG em Casa, ele iniciou as discussões com a suspensão do calendário no dia 16 de março. E aí, com a suspensão do calendário, né, a gestão instituiu o GT das TIDICs, né, e esse GT era para discutir, né, o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação para o ensino remoto, emergencial. Dentro desse GT das TIDICs, foi dividido em quatro GTs. Um GT específico da graduação, um GT específico para pós-graduação, extensão, e o último GT, o GT de tecnologia, que reuniu-se, né, com representantes das unidades acadêmicas e da gestão e da secretaria de TI, para definição de quais tecnologias digitais de informação e comunicação nós teríamos à disposição na UFG para atuar nessa demanda do ensino emergencial remoto. Então, pra gente entender melhor, os GTs são grupos de trabalho formados por representantes de cada área que participa do programa e TIDICs são tecnologias digitais de informação e comunicação. Desde 2019, a UFG fez a implantação do G-Suite por meio de um convênio com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Isso disponibilizou ferramentas de e-mail, drive virtual para armazenamento de arquivos, ferramentas de videoconferência, entre outros. Uma preocupação do GT de tecnologia foi propiciar para a comunidade universitária um conjunto de ferramentas que, de certa forma, uniformizasse o uso dentro da universidade. Por quê? Porque nós pensamos, hoje nós temos várias ferramentas para ensino remoto, né, Se a gente adotasse cinco, seis ferramentas, para o aluno, ele teria que gerenciar quatro, cinco, seis ferramentas diferentes se cada professor adotasse uma diferente. Então, na discussão do GT com as representações das unidades acadêmicas, nós definimos pela instrução normativa número um da Secretaria de TI, publicada no site UFG em Casa, juntamente com as demais resoluções pertinentes a esse estado de emergência, nós publicamos uma portaria que define as ferramentas institucionais, que seriam, basicamente, né, a plataforma de webconferência da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, webconf da RNP, a plataforma do G-Suite for Education, né, com as suas ferramentas e serviços inerentes do pacote, né, a plataforma do Moodle, gerida pelo Centro Integrado de Aprendizagem em Rede, o CIAR, né, e o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o CIGA-A, por meio da turma virtual. O site ufgemcasa.ufg.br é um local onde alunos, professores e técnicos administrativos encontram todas as informações relativas à graduação, pós-graduação, extensão, pesquisa, tudo separado em abas específicas para cada orientação e ramo dentro da universidade. Então, nós temos uma aba que a gente fala sobre a questão, né, do por onde começar, né, a gente tem uma aba onde traz orientações, tutoriais, capacitações e dicas para o estudante, né, de como utilizar essas ferramentas institucionais à luz dos estudantes, né, nós temos também as orientações e ferramentas e capacitação com relação ao corpo docente e técnico da universidade, né, e o apoio didático e assistência, suporte, perguntas frequentes, sugestões e comentários, também para que as pessoas possam contribuir, né, com esse site. E agora nós estamos, agora, começando, né, com o retorno das aulas por meio remoto no dia 31 de agosto, né, nós temos esse período agora de adaptação para que nós, professores, possamos preparar o material, né, conhecer melhor essas ferramentas e todas essas informações estão disponíveis no site UFG em Casa. Como outra ação da universidade que se soma ao que acabamos de falar, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis divulgou a lista de alunos contemplados com o Plano Conectividade, que oferecerá um auxílio para que estudantes possam adquirir plano de acesso à internet e também foi divulgada a relação de alunos contemplados com o edital de aquisição de equipamentos de informática. Ao todo, foram quase 400 alunos assistidos por essas ações, 293 com o Plano de Auxílio de Dados e 102 com o edital para aquisição de equipamentos. A Pró-Reitora, Maísa Silva, informa que o edital para seleção de alunos de baixa renda ainda continuará até o mês de setembro. Vale lembrar que o Conselho Universitário aprovou o retorno das aulas à distância a partir do dia 31 de agosto. Então, esses auxílios que estão sendo disponibilizados agora serão fundamentais para que quem ainda não tem internet ou equipamento de informática possa acompanhar essas aulas. Ainda falando em equipamentos de informática para alunos de baixa renda, a Associação de Egressos e Egressas da UFG está com a campanha para conseguir disponibilizar até 5 mil equipamentos e possibilitar que estudantes da graduação consigam acessar as aulas remotas durante esse período de pandemia. Nós estamos materializando aqui junto com o nosso presidente Helio Omar e toda a sua diretoria, bem como o nosso magnífico reitor Edvar Madureira, a ideia de fazer com que todos os egressos da Universidade Federal de Goiás possam contribuir para o engrandecimento, principalmente da pesquisa, da educação e, acima de tudo, das ações sociais que a Universidade Federal tem feito em benefício de todo o estado de Goiás. Tal que nós temos o prazo até o dia 31 de arrecadar 5 mil computadores e não deixar os alunos, filhos de famílias com renda baixíssima, ficar fora das aulas virtuais. Essa é a primeira grande ação da associação que foi criada recentemente. Semana passada, a diretoria e alguns membros da associação receberam as chaves de uma sala que funcionará como sede. A associação dos egressos e egressas da UFG recebe a chave da sua sede e eu não tenho dúvida de que, a partir desse momento aqui, a associação dá mais um passo muito efetivo no cumprimento do seu papel, daquilo que ela se propôs no dia 23 de junho. Na medida em que se substancia uma entidade que se propõe a fazer o bem, a projetar a ciência, a educação, a pesquisa e, sobretudo, ser um instrumento de transformação social. Esse dia ele consolida todo um processo de formação de uma associação que só vem a corroborar com a grande Universidade Federal de Goiás e vai fortalecer tantas atividades de ensino, pesquisa e extensão e fortalecendo também o braço social de todos aqueles que precisam. Um momento importante na vida dos egressos que passaram pela Universidade Federal de Goiás, mais de 100 mil alunos, momento em que a Universidade recebe uma entidade que terá a função não só de contribuir para esses profissionais que saíram da instituição, mas justamente ampliar a relação de comunicação com os egressos. Quem quiser contribuir com a campanha ou ter mais informações sobre a associação pode entrar em contato com o presidente da entidade pelo telefone 62-981-3279-84. A sede da associação fica na rua João de Abreu, sala A808, edifício Euro Working Concept, no setor Oeste. Vamos para mais um rápido intervalo? Aproveite essa pausa para visitar o site ufg.br barra ufgsolidária e conferir o número de famílias que já foram atendidas pela campanha que vem desde março arrecadando doações e transformando em cestas de alimentos e kits de higiene. É uma grande corrente do bem que tem prestado auxílio a famílias em vulnerabilidade e que pode fazer ainda mais com a participação de todos nós. Acesse o site, confira, colabore se for possível e me espera porque daqui a pouco eu volto com mais Mundo FG. A escola de agronomia iniciou em 2006 o programa de pós-graduação em agronegócios com a primeira turma de mestrado. Em 2016 foi a vez da primeira turma de doutorado iniciar suas pesquisas e agora, em 2020, o programa tem a sua primeira tese defendida. Com perspectivas de, cada vez mais, internacionalizar o curso e produzir conhecimento acadêmico que atenda às demandas do mercado, a professora Cleonice Souza fala um pouco sobre esse momento. Quem fez a entrevista foi o nosso estagiário de jornalismo, Gustavo Soares. Bom, professora Cleonice, como surgiu o programa de pós-graduação em agronegócio? Ele é recente e quais foram os desafios que vocês enfrentaram? O programa de pós-graduação em agronegócio, ele não é recente em nível de mestrado. No ano 2006, nós tivemos a primeira turma que ingressou. Então, pela nossa expertise aí com o mestrado, nós submetemos uma proposta ao aplicativo de novos cursos, que é o APCN. Fomos contemplados, recebemos uma ótima avaliação e no ano 2016, tivemos a aprovação para começar o curso de doutorado, cuja primeira turma ingressou no ano 2017. Desafios inerentes a uma pós-graduação. Os recursos são escassos para a gente fazer as pesquisas como nós gostaríamos, então, nós temos que lidar com isso. Um curso de doutorado é novo, então, informar aos nossos demandantes aí, ao mercado acadêmico, né, a gente pode utilizar esse termo, aos alunos profissionais que estão no mercado, que nós tínhamos já agora a aprovação desse doutorado. Então, trabalhar com uma estratégia de marketing e de divulgação para poder conseguir atrair alunos, público mais qualificado para esse programa. E, professora, qual é a importância para a Escola de Agronomia da UFG essa primeira defesa de tese de doutorado que aborda a ação coletiva para os condomínios de armazéns rurais? Para a escola, ressalta o fortalecimento do nosso programa de pós-graduação. Nós temos outros programas dentro da Escola de Agronomia, mas por ser a primeira tese do doutorado em agronegócio e trabalhando o tema pela competitividade vinculada ao agronegócio, é muito importante para mostrar a capacidade, a qualificação do profissional que chega ao mercado. Que é um doutorado acadêmico, mas a partir da perspectiva do desenvolvimento feito com o dissente, ele tem condição de atuar também na área profissional. Então, essa perspectiva de armazéns rurais, esse tema, ressalta a relevância, é uma temática inovadora, inovadora em termos de Brasil, em função da precariedade de infraestrutura, de armazenagem de grãos. Então, é um tema recente que, tão recente quanto a nossa defesa, traz esse tema inovador para poder mostrar, principalmente aqui na região centro-oeste, onde o nosso curso tem a sua base, a importância de se tratar e avançar nesse tema em função de estruturar melhor o alojamento, o depósito de grãos, buscando uma viabilidade, uma melhor rentabilidade para o produtor e para o consumidor quando precisar consumir esse produto. E quais são os planos para o futuro? Existem mais teses desse caráter sendo desenvolvidas? Tem. Nós temos mais quatro teses em andamento, além da Amanda, que defendeu agora. Nós temos mais quatro para o início do ano de 2021, quando vence os quatro anos, 48 meses regulamentar. Além disso, essas quatro, junto com a Amanda, completam cinco que foram ingressantes no ano 2017. Esse ano, nós tivemos dez ingressantes no doutorado e, ao todo, ao longo desses quatro anos, 34 doutorandos estão estudando no nosso programa. Além de ampliar o número de ingressantes a cada ano, nós buscamos a internacionalização. Estamos trabalhando. Hoje, nós temos dois alunos de Moçambique que fazem parte do nosso programa. Um que passou pelo mestrado, sagrou-se exitoso e, logo em seguida, deu sequência ao doutorado. E agora, no ano passado, esse ano de 2019, que ingressou agora em 2020, mais uma dissente que veio de Moçambique para o doutorado estar fazendo esse curso conosco. Tendências de pesquisas em auditoria, um estudo em periódicos internacionais e nacionais. Esse é o título do artigo, que buscou identificar o perfil das pesquisas em auditorias entre 2013 e 2019 e está concorrendo ao prêmio Gen Atlas do Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade. A grande surpresa do artigo, acho que vem com relação aos temas que trouxeram para a gente a transformação digital que a auditoria vem sofrendo. Então, a gente observou nas pesquisas no exterior, principalmente em 2018 e 2019, que veio sendo pesquisado muito sobre sistemas, vinculando a auditoria aos sistemas, que é o que está acontecendo no mercado hoje. A principal contribuição dele para a sociedade seria trazer esse panorama mais atual das pesquisas em auditoria que serve para contribuir tanto com os próximos pesquisadores quanto para os próprios profissionais da auditoria. E é com essa boa notícia que o Mundo UFG de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar diariamente aqui no canal 15.1 ou a qualquer momento em nossas redes sociais e no canal oficial da TV UFG no YouTube. Se preferir, pode utilizar o aplicativo para acompanhar a nossa programação e interagir conosco. A gente se vê. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 E aí Tchau. Obrigado.